Olá, canal Jaqueline e Roberta! Se você não é inscrito, tô brava com você, viu? Se inscreve, deixa seu like e comenta nesse vídeo, porque hoje é um pós-jogo de Guarani Santos. Gente, não teve o pré-jogo. Me desculpe, mil perdões, eu estava bem ocupada aqui essa semana, então eu não consegui fazer o pré-jogo e até bom, porque eu teria criado tantas expectativas e elas seriam todas colocadas por água abaixo. Então, vamos falar aqui um pós-jogo e as fofoquitas aí do momento do Santos Futebol Clube. Primeiro de tudo, eu queria começar esse vídeo agradecendo ao João Paulo. João Paulo, você existe, homem, goleiro, grande goleiro. Obrigada por existir, tô até com uma camisa de goleiro aqui hoje, gente, porque, olha, se não fosse o goleiro, eu não sei o que seria de nós. Vamos fazer um retrospecto, assim, rapidinho, eu começo sempre com esse retrospecto, meu jeitinho, assim, de ser. O Santos teve a infelicidade de, em quatro jogos do Paulista, três terem sido fora de casa, né? Então, isso prejudica, mas não prejudica. Se tivesse mais jogos na vila, talvez o Santos poderia ter pontuado mais, e o jogo que teve na vila, vamos esquecer em nome de Jesus. Então, o Santos teve dois jogos muito ruins no começo do campeonato. Teve o jogo contra o Corinthians, que foi uma quebra de padrão, literalmente uma quebra de tabu. O Santos se comportou muito bem. O primeiro tempo foi o S-Corinthians, o segundo tempo o Santos surpreendeu. O cara, ele mandou muito, muito bem. E aí, eu acho que a torcida ficou um pouco mais confiante, vislumbrando algo melhor. E aí, para esse jogo contra o Guarani, a gente falou, poxa, ganhamos do Corinthians em Taquera. É óbvio que contra o Guarani vai dar bom. O Santos vai conseguir sua vitória. E vai sair de lá bem feliz com três pontinhos na mala. Então, foi isso que aconteceu. E, tipo assim, gente, tô aqui cruzando minha perna. O empate saiu barato. É difícil falar isso, mas o empate saiu assim. Mas é muito barato. Sabe quando a gente faz uma coisa errada, e tem que pagar, e aí tu pensa que vai ficar 50 contas e fica 45? Esperava mais, saiu menos. Foi sobre isso o jogo. No primeiro tempo, o Santos se comportou melhor. Mas no segundo tempo, a Vaca foi para o Brejo. E do mesmo jeito que o Carilli mandou muito bem no jogo contra o Corinthians, ontem ele mandou muito mal, na minha opinião. Mas eu não sou hashtag fora Carilli. Pelo amor dos céus, não sou, tá, gente? Acho que ele tem total condições de reconhecer certas coisas e mudar ali dentro do elenco mesmo. Também não acho que é o esquema de dois zagueiros o problema, porque os dois zagueiros foram bem. E outra, o Bowerman já se sente em casa. Que partida ótima do Bowerman ontem. Então, a escalação inicial foi a repetida mesmo contra o Corinthians. Eu acho assim, até para dar uma confiança para a galera, João Paulo, melhor em campo, craque do jogo pela terceira vez. Se existe hat-trick de goleiro, o João Paulo fez seu hat-trick pela terceira vez nesse ano. Ele já foi escolhido como craque do jogo. Kaique e Bowerman, gostei da dupla. O Kaique, é claro que é um menino que tem oscilação, mas mesmo assim, eu acho ele bem seguro. Até teve um errinho ou outro, mas as bombas não foram completamente nele. O Bowerman muito bem, teve aquele errinho. O Carilli chamou atenção, depois ele foi lá, conseguiu fazer o gol. Amo gol de zagueiro. Já vai fazer 1.500 anos que o Santos não conseguiu um gol de zagueiro, descanteio. Então, uma jogada muito legal. As laterais, Madson e Felipe Jonathan. Eu estou gostando do Madson, ele está numa evolução, porque a torcida critica muito, não sabe marcar, não sabe defender. Defensivamente, ele tem evoluído, então, a gente vê uma evolução. Na frente, ele não está conseguindo ajudar tanto, mas também acho que é pela falta de ritmo do Goulart, para poder ter uma triangulação melhor. Então, acho que quando tudo ali funcionar, vai se sobressair. Mas, defensivamente, o Madson tem sido uma grata surpresa. Já, infelizmente, do outro lado, Felipe Jonathan, o senhor Felipe Jonathan, que está aí com uma proposta da Turquia. Eu não sei até que ponto vai ocorrer esse negócio ou não, mas se acontecer o negócio, não vou ficar triste, tá? Porque realmente é um atleta que jogou muito desde o dia que chegou no Santos, participou de muitos jogos, voltou de um Covid, é claro, a gente entende, mas, se o time é muito bom, ele consegue se destacar. Como o Santos é feito de muitos meninos, jogadores medianos, e alguns ali um pouquinho acima da média, o futebol do Felipe Jonathan cai, e ele não consegue trazer muito essa responsabilidade. Então, ele meio que bem apagado, na minha opinião, mas nada contra a pessoa, pela leitura que a gente faz durante os jogos. Está apagado, precisa de mais, e a gente não sabe quando vai vir esse mais, ele estando na lateral. No fim do ano passado, ele teve momentos bons de meia, mas aí tem que ver o Carilli, como vai encaixar ele nesse meio campo, o que faremos com o Felipe Jonathan? A culpa é sempre do time inteiro, perdeu, né? A culpa é sempre assim, tinha 11 em campo para poder, feito 2, 3, 4, 5, gols não fizeram, então a culpa é sempre do time que não faz gol, é claro, o Carilli foi um pouquinho mal ontem nas decisões, mas, se existe uma responsabilidade, uma culpa de uma pessoa, ontem o Felipe Jonathan mandou muito mal, em tudo que tentou, e tudo que não tentou também. Zanocelo e Camacho, já acho que deu, né Carilli? Percebemos que não dá para os dois jogarem juntos, e dentro da escolha, eu fico com o Zanocelo, porque pelo menos está conseguindo bater bons escanteios, pode evoluir aí, ser um batedor de falta, e o Camacho é aquele atleta que a gente já conhece muito bem, para compor o banco, ele é ótimo, para carregar titularidade, acho que não é o momento. O Goulart, vem numa crescente, eu já percebi que do jogo contra o Corinthians, para ontem, ele cresceu, ele é um cara que às vezes, não vai aparecer o tempo todo, mas a vez que ele apareceu, quase sai um gol, sai alguma coisa, e ele é um cara que está sempre ali, olhando para o lado, e o que falta nele é ritmo mesmo, gente, coisa que ele vai adquirir, mas a gente percebe que ele tem uma técnica diferenciada. Marcos Leonardo, nem preciso falar, muito bom, muito bom, a renovação muito boa, estava ali no momento certo, no escanteio, cabeceou, que sobrou no Bauman, então se não tivesse o Marcos Leonardo ali, nem sei o que seria esse gol, nem teria saído provavelmente, o Ângelo no primeiro tempo, tentou bastante, mas ainda falta se encontrar, e ainda falta alguém para ajudá-lo, então por isso que a gente espera muito, que o Goulart suba de produção, para que o Madson suba de produção, e aí consequentemente o Ângelo brilhe mais, o Lucas Braga foi um pouco melhor ontem, mas ainda precisa readquirir a sua confiança, o Carilli demorou para trocar, eu já teria mexido no segundo tempo, já teria tirado o Felipe de ontem, colocado o Lucas Pires, e teria tirado o Camacho e colocado o Baleeiro, coisa minha gente, posso estar errada? Posso, aí o Carilli trocou o Goulart pelo Baleeiro, o Lucas Braga pelo Marcos Guilherme, também teria já tentado um Marcos Guilherme ali, o Alanzinho pelo Ângelo, Lucas Pires pelo Jonathan, e o Sanches pelos Anocelo, o Sanches, assim, é para momentos muito específicos, eu acho que ontem, não combinou o Sanches ter entrado, até porque o Sanches precisava de um resultado, e com o Sanches não deu certo, agora, se eu já estou com o resultado, e coloco um Sanches ali, tudo bem, mas nas, é, nas circunstâncias de ontem, acho que o Carilli mandou muito mal em colocar o Sanches, mas eu amo o Sanches, nada contra, só que falta ainda coisa, falta, falta um algo a mais no Sanches, e assim, se o time estiver ganhando, coloca ali o Sanches, tudo bem, mas no caso de ontem, não. Então, que bom que o Santos fez o gol, com o Bowerman, gostei bastante, porém, teve o lancezinho, o Mandrake do pênalti, que eu não sei até que ponto aquilo foi um pênalti, se não foi, depois, no segundo tempo lá, no finalzinho, aconteceu uma jogada parecida com o Madson, que não foi pênalti, a câmera não reprisou, inclusive, não chamou o VAR, nada aconteceu, elas por elas, uma arbitragem muito bagunçada ontem, eu não curtia, eu não entendi o pênalti, coloquem as regras na minha mesa, eu preciso ler, eu preciso estudar tudo isso, porque a equipe do Santos é uma coisa, com outro time é outra, qual a lógica, não estou entendendo, não está batendo as contas, aí teve a batida do pênalti, fulano atravessou, ciclano atravessou, é, ai gente, foi uma bagunça, aí teve o gol do Guarani, depois teve o gol, João Paulo, homem, eu te amo, eu te amo, o João Paulo deve ter feito umas 50 defesas, onde sei lá, 10, mais de 10 foi, gente, mais de 10 foi, só sei que o Santos conseguiu me irritar, porque era um jogo aparentemente que poderia, né, ter, né, administrado, o Santos tem uma desconcentração, um jogador tem uma desconcentração, uma coisa juvenil, e o Santos me leva um empate, o empate saiu barato, é só isso que eu digo, o empate saiu barato, e o Carilli tem que rever, aí Camacho, Felipe Jonathan, tem que rever, Carilli, mexe, mexe, você entende de Paulistão, você sabe que esses times, Guarani, Inter de Limeira, tudo nesse ponto, não vem pra brincadeira não, não vem pra brincadeira, é muito fácil, o Santos vai lá e se impõe contra o Corinthians, aí joga contra o, o ABB Cezinho de Rio Preto, nem existe esse time, mas se existisse, a minha rua sempre ajuda nos ídolos, um time que não existe, que vem da Varza, né, é capaz que ganha do Santos, então Carilli, mexa nas peças, seja ousado, tente fazer algo melhor, contra o Corinthians você foi muito bem, ontem contra o Guarani você não foi bem, mas eu confio no seu trabalho, eu confio que você pode entregar mais, eu confio no crescimento de alguns jogadores, mas também confio que outros não tem chance no momento, senta no banco, prove ser um pouco melhor, dê chance para o Lucas Pires, dê chance para o Baleeiro, o Bruninho Oliveira voltando, o Sandri, em nome de Jesus, Sandri, quer fazer rede de oração comigo? faz vídeo de chamada, vamos fazer uma rede de oração, me liga Sandri, a gente precisa muito do Sandri nesse time, não tem como, e eu continuo com os dois zagueiros de boa, mas se fortalecer esse meio de campo, e coisas que eu já falei antes aqui, que eu acho a marcação do Santos frouxa, que marcação frouxa, então tem que rever a marcação aí também, o meio campo não segura a bola, mas aí eu acho que é mais pelo Camacho ali, pessoa que não sabe fazer isso, não está bem, não está conseguindo fazer, nem é culpa dele, é uma coisa assim, a gente sabe que não é aquele cara mais que consegue segurar a bola, não é aquele Sandri que tem uma visão, uma coisa assim, excepcional, diferente, ele é um feijão com arroz, bem feijão com arroz, mesmo aquele feijão com arroz, só o feijão com arroz, e hoje eu estou um pouco venenosa nesse vídeo, coisa que eu acho que vocês não têm visto, mas assim, já vamos para a quinta rodada do Campeonato Paulista, e não precisamos ficar sofrendo, porque esse time é o Santos, e que o grande discurso que o João Paulo fez contra o Corinthians, fique num telão em todo jogo, esse discurso, porque é o que faltou, eu acho que o time deu uma acomodada, depois da grande vitória contra o Corinthians, e se é fora ou se é dentro de casa, o Santos tem que ser o Santos independente de onde ele for, vocês concordam comigo? Parece que vem vindo um lateral aí, vamos ver, caso Felipe de Antônio sai, não sai, vamos ver aí o que vai acontecer, galera, beijo para vocês.